Música Imagens anarquistas. Este é o tema de uma exposição que está aberta na Biblioteca Pública Municipal de Londrina até o dia 15 deste mês. A obra é composta por 40 banners, além de livros e estudos. A exposição denuncia o sistema capitalista burguês, apresenta imagens e poesias que traduzem o ideal do anarquismo e retrata anarquistas de destaque na história. A exposição é do professor Alberto Garyshevski e a compilação das imagens se deu a partir de publicações anarquistas do Brasil, da Argentina, da Espanha, da França e dos Estados Unidos. A exposição está aberta de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 7 da noite, na Biblioteca Pública Municipal. A entrada é gratuita. Mais informações pelo telefone 3371-6500. Legenda Adriana Zanotto